Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Boa! 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 Veni vá-ví! O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso? 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 Vamos ficar na chama! O que é isso? Vamos ficar na chama! É isso, cara! É isso! Vamos ficar na chama! Vamos ficar na chama! Vamos! É, Guido! Vai! Vai, Guido! Vai, Guido! Vai, Guido! Gue, bue! Vai, Guido! Gue! Oooo! Tuou ooooub! Tira! Tira! punis deCR, punis deCR! Eh! 5000! É ali, é ali! Consegue levantar? Valeu irmão! Valeu! Boa! Boa! 1, 2, 3 e vamos!